Fala pessoal, aqui deputado federal Nicolas Ferreira, estou aqui com o nosso senador Clitinho, o nosso governador Zema, e começo de ano, começando o ano letivo, nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas, aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Senhor governador, quero que te agradecer e também dizer para toda a população mineira, vocês terão acesso à educação, somos a favor sim da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. Um grande abraço, estamos juntos. Ó, e um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu! Valeu!